Os caras me falando que a usina não tem culpa, isso aí é coisa da chuva, eu moro aqui há 18 anos, nunca tinha acontecido isso. Eu conheci gente em 97 que alagou tudo aqui, não aconteceu o aviso. Qual o sentimento de vocês vendo essa situação toda aí? Muito triste. Muito triste porque tenho que sair da minha casa para... Se a gente vai, estamos num hotel ali fechado, vamos falar com esse aqui, já saiu, ó. Esse aqui já foi dado a eliminar pelo juiz, já disse que a gente tem um prazo de 6 meses para entregar as casas. Quanto tempo mora aqui nessa região? 18 anos. Já tinha visto algo semelhante? Nunca, nunca aconteceu isso aí não, o que está acontecendo agora. Isso aí começou a acontecer depois que começaram a fazer isso aí, na minha casa ali que eu morava, né? Depois que começaram a explodir essas bombas para destruir as pedras, ela afastou um palmo a parede, as pernas manca. Um palmo assim, afastou. Afastou um palmo fora, né? A casa era toda assim, que ela está deitada assim agora. E nunca tinha acontecido isso, veio acontecer dos dois anos para cá, né? Que começaram a explodir bomba, fazer isso aí. E atrás da minha casa também, onde o barranco nunca tinha quebrado. Dessa forma que está aqui, ó. A forma que está aí, está atrás da minha casa lá. Nunca tinha quebrado, moro 18 anos aqui. E a primeira vez que acontece é isso agora, né? Que é abrir essas comportas. Abriram seis comportas, começou a fazer esse estrago. Pode olhar, fecharam as duas e deixaram quatro abertas. Mas eles têm que ver, eles falando que não tem culpa. Mas eles têm que ver que as comportas, quando se abrem, vêm na direção das casas aqui, ó. A força da água. Bate aqui e vai para lá. E o rio não corria assim, esses banzeiros que tem aí, agora pode ver, ó. O rio era calmo. Agora ali em cima, a gente vê, parece que está perto de um mar, onde a água está o tempo agitada. Só tristeza mesmo aí. Você já teve que sair da sua casa, então? Já saímos agora, esses dias aí. Está onde? Estamos num hotel que colocaram a gente lá. para o mundo da Nova Porto Velho. E lá, como é que está a situação lá dentro, sair da sua casa para ir para dentro de um hotel? Tem umas pessoas que falam que está bom. Eu falo que não está bom, não. Bom estava na minha casa, né? Bom estava na minha casa. É confortável, sim. Mas bom não está, não. Fala que bom está, que se eu falo que está bom, estou mentindo. E quem está longe do seu emprego? Ou quem tinha na sua casa o seu emprego? Como é que está agora? Pois é, e agora eu disse que é, porque a gente trabalhava bem aqui no centro, né? A gente ia a pé. E agora que nós temos que vir de lá para cá e ter que estar gastando com o transporte, gasolina, né? Para o automóvel. E eles falaram que ia dar um custo nisso aí. Até agora nós estamos esperando. Os meus filhos, eles estudam aqui. Estudam aqui. O meu negócio mais é as crianças do colégio, né? Os meus filhos estudam aqui no Getúlio Vargas. Colocaram a gente lá para trás da rodoviária. E aí, como é que eu vou fazer agora para trazer isso para o colégio? Vou ter que tirar do meu bolso do dia, passar de ônibus, as coisas para trazer eles. Mas, isso aí, estamos esperando, né? O que a Santa Antônia vai decidir aí, o que vai fazer, né? Se eles vão dar o transporte. Porque é o seguinte, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar lá. Se a gente desse uma base, se não, vocês vão ficar tanto tempo. Aí, a gente pediu a transferência, né? Para outro colégio. Aí, se não, no caso, a gente não vai ficar muito tempo. Aí, se eu pedir a transferência para lá, para perto. E, mesma coisa, botaram a gente para cá, que nem eu estou falando, que vão dar umas casas aqui em cima, nos terrenos. Aí, vai ficar tudo contra a mão de novo. Eles tinham que dar uma posição certa, né? Para a gente, né? E eles já assinaram algum documento para vocês, de que vão dar casa para vocês? Não, assinar documento, eu não estou por fora. Mas, eu não assisti tão bem. Mas, as pessoas, todo dia que assistiram o jornal, disseram que saiu a eliminar pelo juiz. Que eles têm um prazo para dar as casas urgentemente para a gente, né? Porque a primeira eliminar foi o que o juiz deu, que era para tirar a gente da residência, que estava na área de risco, e colocar numa área segura. Aí, eles estão cumprindo esse prazo, né? Estão tirando aqui, a gente, todo mundo, né? Agora, vamos esperar isso aí, né? Quanto tempo que o juiz vai dar para eles entregar as casas para a gente? Que nem nós estávamos conversando outro dia entre os amigos, né? Ou, se for durar seis meses, um ano, ou eles dão as casas urgentes para a gente, ou indenizem dinheiro e nós compramos nossas casas, onde a gente quiser, né? Porque eles estão querendo fazer a boa vontade deles, vão querer comprar terreno onde eles quiserem. A gente não quer isso, a gente quer moradia mais próxima onde a gente morava, né? De onde a gente convivia. Se torna mais fácil o nosso trabalho, a escola dos meninos, dos nossos filhos, né? Qual o seu sentimento com essa separação bruta dos vizinhos, de familiares? É, que nem eu estava falando, é muito triste, porque a gente ali, eu moro dezoito anos ali, tipo assim, os vizinhos, a gente, tudo é uma família, é uma família ali unida, né? Que nem eu moro ali, ali perto dos meus vizinhos ali, nós somos tudo evangélicos. Aí um ajudava o outro, se um tivesse numa dificuldade ruim, um irmão ia lá, se não, você está numa dificuldade, bora se ajudar, né? Bora procurar se ajudar. aí, estando distante um do outro, se torna mais difícil, né? Porque ninguém está vendo o problema da pessoa ali, e se torna triste demais pra gente. Muito triste, pô. Triste, está aqui, ó. As condições que estão aqui, a casa do nosso amigo aqui, do Márcio, da Selma ali, vai ver que ela destruiu tudo. Isso aqui nunca tinha acontecido antes, ó. Nunca. Eu estou falando. Isso aqui está acontecendo agora, que o rio está enchendo, na época de inverno. Imagina quando estiver no verão, que o rio estiver lá embaixo, que é a época que desbarranca. Isso aqui vai cair tudo. Isso aqui vai cair tudo, ó. Porque eles falam que não tem nada a ver, mas a força da água, ela não está dando impacto, batendo. Ela está cavando por baixo, ela está destruindo por baixo a terra. Por baixo. Eu moro ali na frente, atrás da minha casa, o barranco nunca tinha caído. Nunca. Dezoito anos, nunca tinha caído. Ele já riava, ele já ria, assim. Mas de cair para ficar aquela que é a laje zona ali, nunca. Primeira vez que está acontecendo isso aqui. E é triste demais, ó. O que você espera do Poder Público, do Ministério Público Federal, dos órgãos de justiça? Ó, eu espero eles tomarem uma providência, né, sobre isso aí, que... Porque tem que... Não sei o que a gente tem que fazer. Tem que indenizar a gente, todo mundo, dar casa boa, né. Porque, como eu estava falando, tem muitas pessoas aí que... Que estavam falando, né. Porque a gente tem que ter um ganho pelo nosso tempo de convivência aí. Pelo nosso tempo de convivência. Se a gente não apelar para isso, eles vão tirar, vão mudar, tipo assim, estão mudando a nossa vida. Eles estão mudando a nossa vida, de uma hora para a outra. Primeiramente que eles vieram aí dizendo que isso aí ia trazer melhoria para a gente, ia beneficiar a gente em emprego, essas coisas. Mas só que todo tempo a gente falava que isso aí, ó, ia trazer uma destruição para nós. E o que está acontecendo agora. O presidente do bairro, ele tem gravado, ele tem gravado no dia que eles vieram fazer aqui a reunião deles, que era para ser aprovada essa usina aí. Ele falou, o presidente falou que ia se tornar um caos isso aí, e o que aconteceu aí, ó. Tornou um caos. A casa dos meus amigos aqui, ó, era aqui, isso aqui nunca tinha acontecido, ó, aí. Tiveram que desmanchar as suas casas. Nunca tinha acontecido isso aqui, ó, a casa dos meus colegas aqui, ó. Aqui era duas residências. A da nossa amiga aqui também está quase indo já também, o barranca aí onde está aí, ó. Só lamentar aí e ver o que o poder público aí tem aí para fazer por nós, né, que isso aqui está um caos mentonho, né. Quer dizer, ah, que tiraram os moradores da beira do Rio e colocaram no hotel, estão bem, as coisas, é mentira. A gente não está bem não, estamos passando fogo, porque bem eu estava dentro da minha casa, bem eu estava dentro da minha casa. conforto, que lá não tem, eu tinha na minha casa. E os mais idosos, você tem encontrado alguns idosos daquela região? Como é que eles estão? Eu tenho os mais idosos aí que estão com maior dificuldade ainda, porque tinha um amigo nosso aqui, né, que ele até, ele sofreu um derrame, e aqui se tornava perto de tudo, né, do hospital aqui, para ele ir para pé, se consultar, essas coisas. Quando não, ele estava na frente da casa dele ali, pegando vento, que estão atrás, né, que a pessoa, quando sofre uma padeira, tem que se ficar relaxada, tem que, é, ter um espaço legal para ele. Lá, ele não sai de dentro do quarto, é todo o tempo dentro do quarto, todo o tempo dentro do quarto, todo o tempo dentro do quarto. Então, isso aí, ele fica, ele se coloca mais para baixo ainda, ele se entristece mais ainda, que é o seu César e a dona Lourdes, são duas pessoas idosas, duas pessoas queridas aqui pela gente, duas pessoas simpáticas mesmo. E ele sofreu esse derrame, e está passando por esse problema agora, ele se torna difícil. Ele não sai de dentro do quarto lá, eu vejo lá, ele está todo o tempo dentro do quarto dele, porque, tipo assim, ele está sentindo, né, por ter saído da casa dele, para ir para o lugar daquele ali. Não é fácil, né? Não é fácil não, é muito difícil, aí, eu, eu suponho, né, eu tenho 18 anos que moro aqui, eu suponho que ele esteja aqui, na base de uns 40, 50 anos que moram aqui, e para sair assim, de uma hora para outra, é triste demais. É fácil não, é muito triste. Chegará um dia, talvez, em que eu vou me alegrar. A Amazônia, verde e feliz, sem ter mais por que chorar.